Para quem não é versado nas engrenagens automotivas, vale esclarecer que a sigla SUVS, SUVS, significa Sport Utility Vehicle. São automóveis de porte avantajado com possibilidade de trafegar no asfalto das cidades ou em estradas esburacadas na dificuldade de lama e poeira. Motores poçantes que caíram no gosto do brasileiro, se colocando no rol dos mais vendidos e desejados. Em Goiás, virou febre. Só não tem um tanque desses quem não pode bancar o valor que é bem acima de um veículo sedã tradicional. Regra geral, o sujeito compra o turbinado, mas raramente enfrenta terrenos difíceis, não tem uma fazenda ou intenção de plantar sequer um pé de couve. Guarda como se fosse uma joia rara na garagem. Ouro no olho, qual será a principal vantagem de adquirir um poçante de rodas poderosas e motores que honram força? Por incrível que pareça, muitos pagam os tubos para ter supremacia no que acaba sendo uma guerra no trânsito. Aceleram superiores, se lixando com a raia miúda, bicicletas, motocicletas e veículos menores, no estilo sai da frente ou passo por cima. Nem todos agem assim, claro, mas são muitas as mentes pequenas que aceleram veículos grandes. Quem sofre com eles sabe o que estou falando.